Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão mais top do Banco BV. Trata-se do cartão BV Visa Infinity, chamado também de BV Único. Esse cartão, que tem foco nos clientes de alta renda, oferece muitos benefícios, como cashback de até 1,5% em compras e ainda sala VIPs em aeroportos. Continua assistindo esse vídeo e saiba tudo sobre esse cartão. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, o Banco BV, antigamente chamado de Banco Voltarantim, é um banco brasileiro formado por uma parceria estratégica entre o Banco do Brasil e o Grupo Voltarantim. O banco é líder no crédito a grandes empresas e oferece também cartões de crédito para pessoas físicas, nas variantes Visa, Mastercard e Elo. O cartão BV Único Visa Infinity é o melhor cartão de crédito oferecido pelo banco e começou a ser comercializado em 2021. Ele é oferecido para correntistas ou não correntistas. Você pode fazer a solicitação direto no site oficial do banco e no momento do preenchimento da proposta, irá informar se deseja ou não abrir uma conta digital grátis. Não foi definida uma renda mínima para a solicitação do cartão, mas normalmente, nesses modelos de cartão, nessas variantes Infinity, costuma ser de R$10.000,00, embora que não esteja aqui mostrando no site do banco. O sistema faz análise e pode aprovar ou negar o cartão. O cartão, gente, conta com um programa de fidelidade. O programa de fidelidade oferece cashback, que é dinheiro de volta, ao invés de milhas aéreas. Você receberá 1,5% de cashback na conta BV, seu cashback rende 100% do CDI. Tem também benefícios e seguros. A maioria dos benefícios são oferecidos pela Visa, não pelo BV. Mas esses benefícios não importam o banco e o emissor, pois são todos iguais. Os benefícios do Visa Infinity são os seguintes. Proteção de preço, seguro proteção de compra, seguro de emergência médica internacional, seguro para veículos de locadora, central de atendimento Visa, serviço de assistência em viagem, garantia estendida original, cancelamento de viagem ampliada, perda de conexão, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque, Visa concierge, substituição emergencial de cartão, sala VIPs Long Key em aeroportos, Visa Airport Companion em aeroportos, serviço de saque emergencial, ofertas exclusivas Visa e Visa Hotel de Luxo. A anuidade desse cartão, gente, é de R$ 718,80, dividido em 12 vezes de R$ 59,90. A anuidade do cartão adicional custa R$ 359,40 em 12 vezes de R$ 29,95. Você pode solicitar até 6 adicionais com anuidade gratuita. É importante destacar que o valor da anuidade pode ser reduzido até custo zero mediante os seus gastos mensais com cartão de crédito, pois ele é cobrado em 12 parcelas mensais e funciona assim, tá gente? A partir de R$ 5.000 por mês de gasto, você tem 50% de desconto e a partir de R$ 10.000 por mês, você tem 100% de desconto, tá bom? Muito bom, né gente? Ficou interessado em ter o cartão BV Único? Então, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão, tá bom? Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.